Porra, hoje acordei boladão com umas coisas, a mente voa Olha como o mundo ao giro, a maldade embeirou Até nos cria que se dizia que era pureza Amizade é ouro, amor virou papel Ninguém vive de fama, anota aí Pergunta ao Deus do céu, qual é o meu papel? Penso que me proteja nessa caminhada louca Nessa caminhada louca Oi fé, oi fé Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir E aí, J.J. e Juninho P-P-R Só produção criminosa Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir E aí, J.J. e Juninho P-P, não pega a mão E aí, J.J. e Juninho P-P, não pega a mão Então me fala, conversa com Wesley Gonzaga Tu quer leite nessa bunda Tu quer leite na sua casa Me fala princesa Que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar goza de pinto e fala princesa O que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar goza de pinto e fala princesa O que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar goza de pinto A solteira vem com as amigas em brasa Que com os meninos mudam na casa É o DJ Juninho PR Juninho, olha aqui pra mim Você sou meu caralho Ai que linda, ela vai tomar goza de pinto Ai que linda, ela vai tomar goza de pinto Falou que tá solteira, a vida com o fio Ai que linda, ela vai tomar goza de pinto Ai que linda, ela vai tomar goza de pinto Cuidado com ela Menina terrível, mulher casada no pódio Matem com o coronavírus Cuidado com ela Menina terrível, mulher casada no pódio Matem com o coronavírus Cuidado com ela Menina terrível, mulher casada no pódio Matem com o coronavírus Tô com ele Tô com ele, DJ Wesley Tô com ele Tô com ele Lança da massa no pódio XS Maxi no bolso Elas quer ver nós de Glock De PCX pelo morro Vou lançar-lhe aquele corte Vai tá bonito e cheiroso E a nome com mais tarde Pra tá na base do morro Vem, 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 vem Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, cara Fica de 4, de 4, de 4, caralho Bem assim ó, então vem Lança da massa no porte, XS Maxx no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo amor Vou lançar ali aquele corte, mas tá bonito e cheiroso E a Nova Iêco, mais tarde, pra estar na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem E os guris, ou não é? Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem чувств Vem sentando, vem, vem, vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando Fica de 4, 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 caralho É assim, vem, vem Era de noite de dia, vem com essa putaria Do jeito que ela gosta Era só tapa na bunda Deixando ela marcada Vem que hoje é só botada Não para, já vem por cima Tu sentada na minha fala Jacaré me bota Senta na pica dos cria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a rava É o DJ Juminho PR Senta na pica dos cria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Do jeito que ela vem toda safada Chacoalhando a rava E minha parada Senta na pica dos cria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Do jeito que ela vem toda safada E minha safada Chacoalhando a rava E minha parada E minha parada